As chuvas dos últimos dias deixaram as ruas de Santa Rita desta forma. O setor Bela Vista foi o que mais sentiu. Verdadeiras crateras se formaram nas ruas. O secretário de obras fala o que vai ser feito para resolver este problema. Sem dúvida, no dia de ontem nós tivemos um problema muito sério, uma chuva muito intensa. Então causou vários transtornos aqui para os moradores de Bela Vista. As ruas não pavimentadas estão aí, como você falou, várias crateras. Nós estamos aqui, um exemplo aqui, estamos fazendo uns paliativos, porque é uma época também que quanto mais você mexer, pior é. Então a gente está fazendo esse trabalho já para minimizar os problemas dos moradores da cidade. Dificilmente esse problema será resolvido de forma definitiva, não é isso? É, definitiva só tem uma maneira de resolver. Seria fazer as galerias de águas fluviais, que é mais conhecido por manilhamento. Teria que manilhar todos esses problemas dessas águas aqui do setor Bela Vista. O problema hoje do Bela Vista é que, como chove muito e não tem galeria de águas, suja a cidade toda. Vocês podem ver em volta ali na rua 4, na rua 5, é toda vez que dá uma chuva os problemas de terra que descem e acaba sujando a cidade toda. Então, assim, é uma coisa que a prefeita Tânia está buscando, uma parceria junto com o governo federal, para que no futuro, sim, um futuro breve, eu espero que aconteça, que a gente consiga esse manilhamento para resolver esse problema em definitivo. Os outros setores também foram prejudicados? É, sem dúvida. Praticamente todos os setores não pavimentados da cidade foram prejudicados. Então, a gente está buscando, sim, todos eles. A gente pode ter certeza que nesses dois dias próximos aqui, porque hoje nós estamos desde manhã cedo, desde as 7h30, nós estamos trabalhando para resolver os problemas. Não vamos conseguir hoje, mas a partir de amanhã a gente vai conseguir sanar quase todos os problemas. Não definitivamente, mas um paliativo para amenizar o problema. Então, vamos lá.